Não peita, valeu, pele original E miga, olha essa música que eu achei no rock é luna É o barulho da minha piroca Quando soca, chota forte Poc, 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 poc Quando soca, chota forte 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 De quadro tu gosta De lado tu perde De frente tu chama Só que é no pé, potele De quadro tu gosta De lado tu perde De frente tu chama Só que é no pé, potele De GB, ele chama ela Poc, 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 poc Primeiro ano Poc, 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 poc Poc, poc, poc Poc, poc, poc É o barulho da minha piroca Quando soca, chota forte Poc, 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 poc Quando soca, chota forte Poc, 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 poc Quando só cachota Forte, poc, poc, poc Quando só cachota Não peita valeu, pele original Poc, 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 poc O primeiro e o único que é o barulho Da minha piroca quando soca, chota forte Poc, 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 quando soca, chota forte De qua tu tu gosta, de lado tu pede De frente tu chama, só que no pé é pra ele De qua tu tu gosta, de lado tu pede De frente do chama, só que no pé é pra ele DGBL chama ela P.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K. É o barulho da minha piroca quando o sol cachota forte Tá ligado né, como dizia minha tia Vixe Maria, Mandelão 011, só tem putaria